Direitos humanos pra você é pagar dinheiro seu cidadão de auxílio e reclusão, é, é, auxílio e reclusão, direitos humanos pra ele é isso, direitos humanos se o bandido não tiver TV na cela, olha, direitos humanos, dá TV pra ele, direitos humanos, não é, ei, você cidadão tem arroz, feijão na sua casa, o preso tem arroz, feijão, carne, e você que paga, isso é defesa de direitos humanos, teve um debate com o doutor Danilo, ele disse aqui, inclusive, eu tô me debatendo com ele, eu tô fazendo minhas recomendações e passando pro cidadão, ei, isso é defesa de direitos humanos, sou o contrário, você mesmo mencionou aqui, Rafael, o serial killer, o serial killer, né, tem direitos humanos de se casar, ele arrumou uma namorada e queria se casar, ele solicitou que se levasse lá um pastor, um padre, que ele fosse no cartório pra casar, porra, brincadeira, brincadeira, brincadeira isso, isso é direitos humanos, Eu estou aqui e defendo isso sem nenhuma dúvida, mesmo o serial killer, que infelizmente cometeu uma monstruosidade, eu não defendo o que ele fez, eu não defendo nenhum crime, eu não defendo nenhum crime, um segundo, deixa eu só concluir, eu não defendo nenhum crime, Mas o fato dele ter cometido essa brutalidade, não dá o direito do Estado, Rafael, delegado Valdir, telespectador, não dá o direito do Estado, também ser bárbaro, também ser desumano, e não dar uma comida digna, e não dar um local limpo, e não fornecer pra ele um livro, uma bíblia pra ele poder ler, um erro não justifica o outro, é isso que eu defendo. Legenda Adriana Zanotto